Intercine Eu já falei que não pode pegar a bolacha do Jô, filha. Toda mãe sabe como proteger os filhos. Falta saber que só o nobupin, o laizal desinfetante, mata 99,9% dos germes e mesmo diluído em água. Em janeiro vamos fazer 3 minutos de silêncio por um mundo melhor. Vamos silenciar o Brasil e fazer juntos um mundo melhor. Para, pensa e assuma esse compromisso por um mundo melhor. É o início de um movimento que pretende mostrar que um mundo melhor a gente pode fazer todo dia. Basta querer. Dia 12 de janeiro a gente se encontra na cidade do Rocha. Eu, vamos juntos fazer um mundo melhor. Vamos fazer um grande mutirão para um mundo melhor. Dia 12 de janeiro vamos estar na cidade do Rocha fazendo 3 minutos de silêncio por um mundo melhor. A gente se encontra lá. Janeiro, na Globo. Portugal, século XIX. Aqui começa o drama de Pedro da Maia. Eu não serias capaz de casar com uma mulher indigna de ti e desta família. Não é, Pedro? Um homem frágil que se apaixonou perdidamente pela sedutora Maria Monforte. Eu a quero, né? Eu a posso ter por causa da intolerância de meu pai. E foi capaz de desafiar o poder de seu pai e toda a sociedade para viver esse amor proibido. Ela vai desgraçar o meu filho. É o que sinto. Nesta terça, depois de Laços de Família, capítulo especial de estreia da nova minissérie brasileira. De Maria Adelaide Amaral, inspirada na obra de Eça de Queiroz, Os Maias. Tchau, tchau.